Alegria, alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorriso da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. Em toda parte, a beleza e a alegria ressurgem nos ensina Meimei pela psicografia de Francisco Canto Xavier e ela complementa, dizendo que até o grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa, que a noite cesse a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus queridos amigos, a alegria dos cristãos é talvez um pouquinho diferente da alegria que a gente conhece no mundo, não é? Então a gente vai hoje falar sobre o carnaval e os espíritos. Vamos falar um pouquinho sobre essa época de festividades, não é? Que acontecem sobretudo no Brasil, em que pese acontecer também em muito menor escala em outras cidades do mundo. E nós vamos então também ler antes uma mensagem chamada Evangelho e a alegria do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco de Xavier do livro Roteiro. Pediu ao Luiz que focalize então ali os slides. E ele diz, grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, muitas vezes impregnamos o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do Embaixador Celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Os pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoou cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. A gente vai colocar agora um vídeo, que vocês encontram no YouTube também, um grupo chamado Celtic Woman. E elas vão executar Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é mensagem de alegria, não é? Sobretudo essa música elevada, desse compositor tão querido... Obrigado. Mas enquanto elas cantam, a gente vai continuar lendo a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, um casamento, assinalando os júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza, em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo aflição e desespero, por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado a sua mente. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma visão, de uma ótica diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta, constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Bom, do livro roteiro, também está no livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, ambos da Editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, meus amigos, então a gente já sabe que o Evangelho é mensagem de alegria, não é de tristeza. E precisamos, então, meditar um pouco sobre esses dias que se chama Carnaval. E a gente, pesquisando na internet, assistindo algumas palestras, como de Divaldo Pereira Franco, entrevistas, vamos ver farto material, inclusive na literatura espírita, falando a respeito. Desde as origens dessas grandes festas de vários dias, quando surgiram pela primeira vez, talvez na Babilônia, muitos anos atrás, depois na Grécia, as chamadas bacanais, as homenagens ao deus Baco, o deus Dionísio, dos romanos, que era o deus do vinho, para festejar a chegada das colheitas. Mais tarde, em Roma, transformadas em Saturnálias, as homenagens ao deus Saturno, e também com muita comida, com muita bebida, com muita devassidão, quando, então, a própria igreja aproveita essa época, em que se comemorava o solstício de inverno, o dia mais curto do inverno, no hemisfério norte, para que transformasse aquela data na data em que celebrasse o nascimento de Jesus, para substituir aquele culto pagão por um culto diferente. Mas, uma outra tradição da igreja, já mais nos tempos modernos, a época da quaresma, quando as pessoas deveriam dedicar-se, por muitos dias, aos jejuns, ao estudo, à meditação, ao recolhimento, à busca da espiritualidade, meditando sobre o sofrimento de Jesus, sobre a paixão de Cristo, e, para compensar a quaresma, o que as pessoas inventaram? Ah, já que vamos passar tanto tempo, assim, sem comer carne, inclusive, não é? Com essa, buscando essa pureza, vamos fazer a despedida desse período. Vamos fazer a despedida da carne. Há quem diga que carnaval vem de carnavales, carna da vale, mas há também quem diga que vem do italiano, que seria o final da carne, tipo o adeus da carne. Então, vejam que coisa curiosa. Então, as pessoas, já que iam ficar 40 dias, não é? De jejuns, de orações, ah, não, então vamos aproveitar. E começaram a celebrar essas festas, não é? Com a chegada, inclusive, não é? Dos períodos de Veneza, com aquelas máscaras, ainda hoje, se vocês forem a Veneza, ela é célebre pelas muito belas máscaras, mas um carnaval completamente diferente do que o que a gente vê no Brasil hoje, em 2015. Depois, na Riviera Francesa, também, um carnaval muito famoso, e mais tarde, os nossos irmãos portugueses trazeram também ao Brasil, e com a chegada dos nossos irmãos africanos, com os instrumentos de percussão, ele foi tomando cada vez mais vulto, os dias se alargando, e as pessoas cada vez, não é? permitindo-se mais licenciosidades. Se na época dos romanos e dos gregos, as pessoas, inclusive, permitiam que os escravos ficassem libertos por alguns dias, e que comiam tanto, que tinha que ter vomitórios públicos, e muito sexo irresponsável, naquela época, vocês já sabem, não tinha tantos parâmetros, como nós temos hoje, e como que estamos resgatando aquele período? Aqui no Brasil. Porque na época da Idade Média, de alguns séculos atrás, esse período não era assim. Então, se era um pouco de festa, porque a gente sabe que não há nenhum problema com a festa, com a alegria. Aliás, no próprio Livro dos Espíritos, nos fala da Lei do Trabalho, mas também fala da Lei do Repouso, da necessidade que nós temos de repousar o corpo, para poder aurir forças, para estarmos bem, para continuarmos a lida. Então, é importante que tenhamos nosso momento de repouso, e o Espírito Marcos Prisco, por Divaldo Pereira Franco, vai dizer que o repouso também se obtém, através da mudança de atividade. por exemplo, se você está somente, não é, estudando, somente trabalhando, e for fazer um trabalho manual, for fazer um trabalho, não é, algum tipo de diversão, algum tipo de jogo, algum tipo de esporte, só a mudança do foco mental, mesmo que você esteja, não é, fazendo atividade física, seja costurando, seja fazendo qualquer tipo de trabalho manual, sobretudo, você descansa a sua mente. Então, não é necessariamente ficar, quantas vezes na indolência, não é, dormindo exageradamente, perdendo o tesouro precioso do tempo, não, mas a mudança de atividade também traz o repouso. Mas, o que acontece? Bom, para uma pequena parte, é importante ferizar isso, para uma pequena parte da população no Brasil, o período do Carnaval é para licenciosidade, para libertinagem, para os excessos da bebidas alcoólicas, do uso de outras drogas listas e listas, drogas proibidas, e também para o sexo irresponsável, enfim, para uma liberação total, ou quase total, no caso de alguns. Mas, para a grande maioria da população, as pessoas não gostam do Carnaval, ou se recolhem nos seus sítios, nas fazendas, nas praias, viajam para outras atividades, vão para os retiros, os grupos religiosos, católicos, protestantes, enfim, budistas, e aqueles que adotam a filosofia espírita, também, costumam ter encontros, eventos, durante o Carnaval, são muito conhecidos, esses períodos, que não é propriamente um retiro, mas é uma série de atividades, de palestras, como acontecerá, todos os anos acontecem, na época do Carnaval, o Congresso Espírita de Goiás, em Goiânia, num evento belíssimo, há muitas décadas já, não é? E convido, aliás, vocês a participarem, desse evento lá em Goiânia, o Congresso Espírita de Goiânia, acontece no Carnaval, esse ano em homenagem, ao livro, O Céu e o Inferno, Verdade ou Mito? É o tema principal, as crianças participando, de atividades, não é? próprias para as crianças, os jovens também, com atividades de teatro, de música, não é? De uma série de outras atividades, de esporte, de encontros, de palestras também, e, de paquera, por que não? Nós estamos em relacionamentos, mais saudáveis, e ali, sob a direção ética, de profissionais, de pessoas dedicadas, pessoas lúcidas, que estão inteiradas, nesse trabalho, a UZERJ, a União das Sociedades Espíritas, do Rio de Janeiro, também promove em várias regiões, eventos, enfim, aqui mesmo em Brasília, entre tantos outros lugares, em Fortaleza, o Paulo Estevam promove, o Evoluir, também há muitos anos, não é? Uma série de palestras, em horários, não é? Fáceis de participar, à tarde, e uma carga horária leve, também, para que as pessoas, também tenham suas outras atividades, mas, vejam que, então, não são todos que vão para as grandes festas, os bailes, que muitas vezes, não são mais aquelas machinhas, da década de 20, da década de 30, o próprio Espírito Noel Rosa, teria se comunicado, trazendo informações, por Francisco Cândido Xavier, da lamentação da sua vida boêmia, aqui na Terra, e pelas músicas que compôs, mas, as músicas de Noel Rosa, quando você vai ver, são ingênuas, comparadas com as músicas de hoje, músicas que, rebaixam a mulher, rebaixam essa atividade sagrada, que é a sexualidade, que rebaixam o ser humano, e, sobre o som frenético, dos batuques, as pessoas cantam, sem muitas vezes, nem sequer, prestar atenção, à letra do que estão cantando, então, vejam que, é importante compreendermos, as distorções que aconteceram, e, nesses períodos, a gente saiu de uma repressão, talvez muito grande, na Idade Média, para um exagero, também, agora, corpos desnudos, apresentando-se, nos grandes desfiles, nas escolas, nos seus próprios bailes, e as pessoas, já estão tão cansadas, de ver pessoas despidas, que já nem se, encantam tanto, já não parece, que nem é novidade, nem se empolgam tanto, porque já estão cansadas, de ver isso na TV, não é, nas revistas, na internet, tal, ficou disseminada, a sexualidade, nos dias de hoje, então, vejam, a que ponto chegamos, será que isso é saudável, para o ser humano, ou será que isso é um rebaixamento, bom, nós sabemos, que existe a lei do progresso, que estamos evoluindo, no mundo ainda, de expiações e provas, o mundo ainda atrasado, estamos na condição, ainda, de espíritos imperfeitos, e usando o corpo físico, que tem os hormônios, que tem, não é, todo esse apelo, do instinto da animalidade, que tem uma série, de, de exigências, que nos tornam, mais frágeis até, e talvez, por isso, Jesus tenha dito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então, realmente, está sob o império, do instinto, de conservação, o império, do da testosterona, não é, da adrenalina, desses nossos hormônios, poderosíssimos, que provocam, tantos desastres, também, pela falta, do autocontrole, nós, temos que ter, muito cuidado, sobretudo, quando estamos, na fase da juventude, psicólogos, psicopedagogos, vão declarar, que, o senso de responsabilidade, dos jovens, só começa, realmente, a surgir, por volta, dos 22, 23, 24 anos de idade, depende, de cada jovem, porque, antes, a pessoa, não tem, consciência, da responsabilidade, dos seus atos, e, com o uso, das drogas, que, deixam, a gente, mais permissivo, por exemplo, o álcool, também, em menor escala, mas, também, a maconha, deixa, a gente, mais permissivo, então, a gente, depois, de uma cervejinha, a gente, aceita, experimentar, o êxtase, uma metanfetamina, que, provoca, grande dependência, e, pode, causar a morte, a gente, experimenta, o baseado, de maconha, a gente, experimenta, a cocaína, altamente viciante, e, hoje, nós, temos, o crack, e o oxi, que é o crack oxidado, que é cinco vezes mais poderoso, do que o crack, vocês terem uma ideia, feito com gasolina, com querosene, com óleo diesel, misturado, com o crack, que já é o resíduo, da cocaína, então, as pessoas estão, inclusive, até, de maneira inocente, porque as moças, começaram a beber, hoje, de maneira, exagerada, antes as mulheres, quase não bebiam, mas, hoje, meninas, com 12, 11, 12, 13 anos de idade, vão, para, atendimento, em estado de coma, alcoólico, vamos verificar, que, inclusive, há substâncias, como ficou famoso, o boa noite, cinderela, é um hipnótico, existe, esse remédio, eu não vou dizer, para não propagar, ainda mais, mas, a pessoa, pode perder, durante alguns instantes, ele é utilizado, por exemplo, não é, quando você vai fazer, endoscopia, injetado na veia, ainda mais rápido, o efeito, e a pessoa, fala muita coisa, depois, nem lembra, o que aconteceu, eu fiz, há alguns meses, aliás, alguns anos, já, e eu falo, a minha esposa, você falou, tanta bobagem, fala com o médico, depois, eu não lembrava, o que eu tinha dito, a pessoa esquece, além do próprio álcool, em exagero, também, provocar esquecimento dos atos, e a pessoa, quantos crimes, existem estatísticas, criminais, dizendo que, mais de 80% dos homicídios, acontecem, com as pessoas, usando álcool, os furtos, cerca de 60, a 70%, das violências, sexuais, também, esse índice, por volta de 70%, o homem, estava usando álcool, na hora do estupro, há também, na violência doméstica, 50% dos homens, e mais ou menos, 30% das mulheres, estavam usando álcool, na hora das brigas domésticas, então, veja o perigo, que é o álcool, e ele, como é, deixa a pessoa, mais permissiva, a pessoa fica mais, aceita qualquer coisa, topa qualquer parada, ela, ela vai experimentar, e ela vai agir, de maneira inconsequente, vai dirigir, de maneira, não é, tresloucada, porque, além da maconha, o álcool, também, diminui a percepção, da visão, hoje, muitos acidentes, nos Estados Unidos, provocados, somente pelo uso, da maconha, mas, normalmente, associados, com álcool, também, então, veja o perigo, do uso das drogas, sobretudo, essa, que é vendida, que é anunciada, nas TVs, deveria ser proibido, e nós devemos, nos juntar, às campanhas, de proibição, de veiculação, de bebidas alcoólicas, na TV, porque, as nossas crianças, os nossos jovens, vê as propagandas, lá naquelas praias, acho que é para fazer inveja de mim, que sou do Ceará, aquelas praias lindas, aquelas moças, e as jovens, com corpos esculturais, quando aquilo, não corresponde, à realidade, quer saber, o que é que o álcool provoca, vá para um hospital psiquiátrico, a grande maioria, dos leitos, é ocupada, por ex-alcoólatras, alcoólatras, na verdade, então, vejam, que a gente, não conhece, os jovens, não tem noção, do que fazem, e, além da pessoa, estar tomando, às vezes, um refrigerante, um suco, alguém pode colocar, uma droga, um remédio, chamado Boa Noite Cinderela, e a pessoa perder, ali, durante algumas horas, quatro horas, o senso, inclusive, a lembrança do que aconteceu, então, precisamos estar atentos, porque, existe, do ponto de vista físico, uma série de problemas, então, o carnaval, as grandes festas, provoca, aumento da violência, aumento dos furtos, dos homicídios, brigas, entre casais, sobre uma pesquisa, associada ao jornal, Correio Brasiliense, de alguns psicólogos, entrevistando casais, que foram para, o carnaval, e de cada dez casais, que foram participar, de algum tipo de festa, de seis a sete, brigaram, tiveram problemas, de ciúmes, ficaram chateados, um com o outro, por algum motivo, no carnaval, então, vários deles, inclusive, tiveram rompimento, do relacionamento, inclusive, separações, de pessoas casadas, e muitos, confessaram, que seriam capazes, de fazer algo, que talvez, se arrependessem depois, então, vejam, que aumentam, no invés de adultério, de, brigas, de separações, de, como as pessoas, exageram nas bebidas, também, de violência, contra as crianças, além dos acidentes, entre tantas outras coisas, vocês sabem, a sujeira, que fica nas cidades, parece uma coisa, da idade média, são verdadeiros, batalhões, de garis, depois, para limpar a sujeira, atrás dos trio elétricos, e as pessoas, não é, fazendo, suas necessidades fisiológicas, nas ruas, nos becos, e até, relacionamentos sexuais, em plenas ruas, e, em que pese o desfile, apresentar, normalmente, obras de arte, não é, com, toda aquela, aquela beleza, da arte, das, das, das fantasias, o que nós vemos, não é só isso, o que nós vemos, normalmente, é um desfile, ou de celebridades, nos camarotes, caríssimos, quanto se paga, por um espaço, daquele, o que se vê, também, é, pessoas buscando, ver, outras, sem roupa, então, o estímulo ao sexo, naquele ritmo, frenético, porque, os instrumentos de percussão, eles estimulam, aquela energia, a dança, que não se contagia, não é, com algum tipo de rock, de, é uma coisa, que não mexe, com o nosso corpo, não é, e é interessante, até, para combater a depressão, mas, a gente, acaba entrando, na folia, que não é, tão saudável, assim, normalmente, então, precisamos, ter essa consciência, e se, do ponto de vista, físico, essa grande tragédia, sobretudo, com um grande número, de abortos, porque as pessoas, fazem, tem relações sexuais, sem, preservativo, sem a camisinha, ou, os governos, normalmente, distribuem, preservativos, em vez, de distribuírem, também, sobretudo, cartilhas, vídeos, terem propagandas, na TV, explicando, sobre, educação sexual, sobre, o perigo, da AIDS, e não, só, da AIDS, várias, doenças, sexualmente, transmissíveis, como a sífilis, entre, tantas outras, que tem, dizimado, milhões, de pessoas, no planeta, na África, na Europa, não é, o problema, só, da AIDS, quantas, pessoas, que não, sabem, que tem, a doença, são, portadoras, não, tem, a manifestação, dos sintomas, ainda, mas, podem, transmitir, a doença, inclusive, para, os seus parceiros, em casa, para, suas esposas, então, vejam, que o problema, é mais sério, do que a gente, imagina, não bastasse isso, quando, nós, interrogamos, sobre, a questão, dos espíritos, na questão, 459, de, o livro, dos espíritos, Allan Kardec, perguntou, se os espíritos, influenciam, nossos pensamentos, e nossos atos, e, eles, eles, vão, responder, muito, mais, do que, vós, imaginais, normalmente, são, eles, que, vos, dirigem, e, a gente, pensa, não, ele, não tem, um livre-arbítrio, não, temos, um livre-arbítrio, mas, o problema, é que, nós, podemos, escolher, pelo livre-arbítrio, sintonizar, naquela, frequência, naquela, sintonia, de, espíritos, superiores, sintonizando-nos, com os pensamentos, do bom, do belo, do amor, da paz, da caridade, da fraternidade, do perdão, ou, podemos, sintonizar, com as, as, paixões, menos nobres, com os instintos, da animalidade, com as emoções, do ódio, da mágoa, da vingança, da sexualidade, que é um, é um patrimônio divino, nós, não temos, nenhum problema, nenhuma restrição, quanto a sexualidade, mas, ela deve ser exercida, com responsabilidade, nós, temos um seminário, somente, sobre, sexualidade, espiritualidade, quando a gente, estuda esse assunto, em mais profundidade, mas, nós, estamos, muitas vezes, provocando, viciações, e, pessoas, não é, que, tem, alguma dificuldade, nessa área, como é, que, vão assistir, a, mesmo, que, seja, na TV, aos desfiles, com aquelas mulheres, seminuas, com homens, também, como é, que, vão, estar assistindo, aquilo, e, não, se, contagiarem, com os pensamentos, como é, que, não, vão ficar, com aquilo, em sua tela mental, então, vejam, que, até, assistir, pela TV, pode, não, tão, bom, se, a gente, não, tem, ainda, não, é, autonomia, não, tem, um, poder, sobre, si, mesmo, e, é, muito, difícil, sobretudo, no sexo masculino, porque, no sexo masculino, há uma diferença, entre o sexo masculino, e o feminino, nós sabemos, que os espíritos, não tem sexos, eles, podem, reencarnar, como homem, como mulher, mas, o corpo masculino, como temos, na animalidade, isso também, a testosterona, é um hormônio, muito poderoso, que é uma porção, de vida, e, poucos, de nós, tem, a condição, dizer, olha, eu consigo, controlar, meus instintos, da sexualidade, é, muito, difícil, por isso, vocês veem, que, o homem, consegue, sentir, não é, prazer, enquanto, violenta, uma mulher, enquanto, bate nela, enquanto, está com a revolver, apontado, para ela, como é, que ele, consegue, sentir, alguma, alguma coisa, agradável, com, uma vítima, indefesa, chorando, sangrando, muitas vezes, nós, estamos, ainda, beirando, a animalidade, e, se, deixarmos, então, se, estimularmos, essas, viciações, que, vem, de, muitas, outras, encarnações, vai, ser, muito, difícil, nós, nos, desapegarmos, da matéria, ao mesmo, modo, lá, em, o livro dos espíritos, Kardec, pergunta, aquele homem, que, busca, o refinamento, dos, prazeres, ele, está, perto, da morte, física, ou, da morte, moral, e, os espíritos, vão responder, de ambas, está, perto da morte física, pelo excesso de comida, pelo excesso de tóxicos, e, também, da morte moral, ou seja, de ir perdendo, não é, a, o discernimento, os, os, os bons costumes, a, o estoicismo, que a gente, claro, não precisamos ver, como os eremitas, não, mas, é necessário, que a gente aprenda, a dominar, um pouco, e seja, esses instintos, até a fome, a gente não consegue segurar, fazer regime, é uma guerra, não é? Quantas, a gente faz regime, desiste, recupera, tal do efeito sanfone, começa de novo, e vai, então, vejam que é muito difícil, para nós, lidarmos, porque, o espírito está pronto, mas, a carne é fraca, então, com tantos apelos, seja, das comidas exageradas, de tantos doos, tantas, neguloseimas, que vemos em toda parte, como, também, dos, das drogas, e da licenciosidade sexual, o carnaval, se torna algo perigoso, para nós, e, eles, conseguem, nos influenciar, também, então, há livros, como, o que ficou muito célebre, publicado, há cerca de 25 anos, atrás, nas fronteiras, da loucura, é do espírito, Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia, de Divaldo Pereira Franco, e traz, muitos trechos, contando, como é o carnaval, em uma grande cidade, narrando, os bastidores, do ponto de vista espiritual, que uma verdadeira invasão, de espíritos, se aproxima da terra, pela sintonia, conosco, naqueles momentos, de invigilância, e, às vezes, basta um pequeno, erro de cálculo, diz Emmanuel, para comprometer, todo um edifício, às vezes, apenas, uma noite, de carnaval, um ato, impensado, sobre um alcoólico, sobre o uso de uma droga, pode comprometer, toda uma vida, e, às vezes, muitas encarnações, então, a pessoa, tanto pode, ligar-se, a espíritos, vampirizadores, agravar problemas, de obsessão, muito grandes, estabelecer, vínculos, com eles, e as chamadas, lesões afetivas, também, que são, grandes tragédias, diz Emmanuel, no livro, Vida e Sexo, que se nós, soubéssemos, dos problemas, das lesões afetivas, das grandes, tragédias, que elas, proporcionam, a gente, brincar, com o sentimento, alheio, a gente, se arrependeria, muito, e jamais, as fariam, então, vejam, quantos, quanta irresponsabilidade, quanto, também, desatino, e os médios, médios, então, que são mais sensíveis, que são como antenas, ali, não é, com mais facilidade, sintonia com o mundo espiritual, como é que eles vão se sentir? Vão ser muito mais influenciáveis, vão estar mais frágeis, normalmente, porque não somos espíritos elevados, ainda, a essa influência, desses lugares, desses espíritos, de toda essa psicosfera, que se abate, sobre, essas grandes cidades, onde acontece, o carnaval, então, é importante, que tenhamos consciência disso, a gente, tanto pode, não é, criar vínculos, estabelecendo obsessões, de longa duração, como, às vezes, a gente fez, um tratamento espiritual, conseguiu libertar-se, de um obsessor, terrível, que assolava, a nossa existência, há muitas décadas, estamos muito bem, mas, quando retornamos, e quando baixamos, esse nosso padrão vibratório, de sintonia, é o momento, de se religar, aquele, obsessor, que a gente, estava, liberto, então, a gente se liga, e se religa, a outros espíritos, também, então, é importante, meus amigos, que a alegria, do cristão, seja uma alegria, comedida, Jesus, frequentou, a festa, como está lá, na narrativa bíblica, e também, confirma, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, sobre as bodas de Caná, transformando água em vinho, levando alegria, para, os convidados, inclusive, Humberto de Campos, fala, que ele era, parente, de um, do noivo, inclusive, mas, a gente, não vai ver, Jesus, em bebedeiras, em excessos, e ele, é nosso modelo, e ele, é nosso guia, então, é importante, que a gente, compreenda isso, então, neste livro, por exemplo, o Manuel Filomeno de Miranda, vai narrar, que, Dr. Bezerra de Menezes, vai interceder, quantas vezes, porque, do mesmo modo, há uma espiritualidade, muito nobre, tentando aparar, todos nós, evitando, esses suicídios, conscientes, ou inconscientes, vai narrar o caso, por exemplo, de uma jovem, que não participava do carnaval, que fora visitar, uma senhora, quem visitava, todas as semanas, ela morava, na zona norte, do Rio de Janeiro, pegou o trem, e, quando desceu, uma turba, de desocupados, estavam ali, alcoolizados, e vendo aquela moça bonita, estavam lá, já se aproximando, para, fazer uma violência sexual, doutor Bezerra, atende, aquela prece, pessoalmente, e consegue, inspirar, uma viatura de polícia, que estava ali, o motorista, de repente, resolve, dobrar, mudar, o seu itinerário, e seguir aquela direção, e consegue, chegar ao local, onde ela estava, sendo acuada, já pelos rapazes, nos minutos finais, e, então, eles são presos, alguns fogem, ela, inclusive, não deseja, nem dar queixo, mas, vejam, a proteção, também, do mundo espiritual, para aqueles, que estão, na sintonia, buscando o bem, buscando, a fraternidade, então, do mesmo modo, que existem, os espíritos bons, tentando nos ajudar, há uma, grande quantidade, de nós, que não conseguimos perceber, porque, na hora, que a gente está, fora do padrão, vibratório, adequado, quando a gente, se miscui, naqueles pensamentos, naqueles sentimentos, naquelas emoções, mais baixas, nós, não percebemos, a inspiração, dos espíritos superiores, então, eles tentam, nos ajudar, se aproximam, mas, falam por um ouvido, e a gente, sai pelo outro, então, é importante, que estejamos, vigilantes, orando, vamos orar, pelos nossos jovens, pelas pessoas, que se encontram, nas festas, vamos participar, de eventos, durante o carnaval, eventos espíritas, se você, de outra religião, vá, ao retiro católico, ao estudo bíblico, participemos, dessas atividades, ou vá, fazer uma boa leitura, viajar, para ver a família, família, mas, eu acho, que não vale a pena, para a gente, que ainda é tão frágil, estar se expondo, a essa, esse momento, de loucura, Chico Xavier, vai dizer, que, por volta, da década de 40, o espírito humano, levou, em desdobramento, para uma cidade, no mundo espiritual, que ele chamou, de cidade estranha, Chico, ficou muito surpreso, porque, ao ver naquela cidade, todas as habitações, todas as construções, lembravam órgãos genitais, masculinos e femininas, e ele vai ver, como se fosse um desfile, que lembra muito, o carnaval de hoje, quando, então, homens e mulheres, seminus, estão ali, como se fosse, se despedindo, daquela cidade, e Emmanuel, vai dizer, Chico, chegou a ordem, do mundo espiritual superior, e todos eles, irão reencarnar, e a sua grande maioria, na terra, Chico, retorna, e depois, de alguns anos, na década de 60, ele, assistindo a uma entrevista, em um desses programas, de TV, vai ver um rosto, que ele lembra, um dos aqueles, que, ali, se encontrava, na cidade estranha, Emmanuel, e vai dizer, Chico, eles já chegaram, eles estão entre nós, então, daquela década, para cá, década de 60, para cá, nós estamos vendo, parece, que temos recebido, espíritos também, muito, necessitados, de evolução, nesta área, e é importante, que possamos, também, ajudá-los, com a palavra lúcida, com a prece, com o esclarecimento, com a divulgação, do evangelho, do bem, e da doutrina espírita, a gente vai colocar, uma mensagem, para encerrar, a nossa, palestra, vai ser um vídeo, só que, eu tenho um recado, para dar também, o vídeo, vocês encontram no Youtube, é, visão espírita, do carnaval, é só procurar, são citações, das obras, de Emmanuel, de Filomeno de Miranda, e vocês vão ver lá, o que eles falam, a respeito do carnaval, e vocês vão ver os homens, que eles falam, que eles ocoram, shifted e cada vez, o mesmo remember, quando eles falam, isso é possível ver ra, eu sempre falam, existem ó 벽fes, elas estão sendo מתadas, eles falam, o mesmo tempo deixails, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto